Desta vez, a comunidade do setor Morada Nova 3 foi beneficiada com o programa Social em Ação, com a presença dos técnicos da Secretaria de Assistência Social. Essa ação nossa aqui, o Social em Ação, ela vai continuar. Infelizmente, devido a algum problema que teve aquela chuva, a gente cancelou o último evento que era para ter aqui, mas a gente vai continuar toda semana. E é uma ação que a gente está vendo que está crescendo, está difundindo bastante as informações da assistência aqui, os nossos técnicos, aqui tem uma ação voltada com o pessoal do serviço de convivência, as meninas que trabalham com as crianças, tem a equipe do CRAS, a equipe do Cadastro Único, a equipe do CRAS também, que trabalha na especial, após a prevenção nossa do CRAS. E a gente está vendo que vai tendo resultado. A gente quer incrementar mais algumas ações em um determinado tempo, a gente está fazendo uma análise primeiro, mas a tendência é aumentar o nosso serviço e abrangir mais. Primeiramente, a gente está atendendo aqui a zona urbana, mas a zona rural também. A gente tem o intuito e vamos atender a zona rural também. O sargento Mariano fala com uma linguagem própria para as crianças sobre o trânsito. E ele explica que é a polícia militar mais próxima da comunidade. O conhecimento tem que ser levado a todo o público. Nós devemos falar de todos os assuntos com as crianças e o trânsito não é diferente. A criança tem que entender, tem que saber que a partir do momento que ela sai de casa, ela já faz parte do trânsito. Ela precisa conhecer das placas, ela precisa conhecer das leis, ela precisa entender a sua responsabilidade enquanto um membro que faz parte do trânsito. Como um ente, todo esse sistema de trânsito, que é complexo, né? A criança faz parte porque ela vai à escola, ela vai ao mercado, ela vai à casa de amigos e ela sempre vai estar em movimento, ela sempre vai estar em trânsito. E a polícia militar, ela tem essa responsabilidade de levar esse conhecimento, essa orientação e conta com a parceria da Secretaria de Ação Social, né? E a gente une o útil ao agradável, né? O movimento é da secretaria e a polícia militar, ela participa como um parceiro, levando esse conhecimento para a criança e para todos os presentes nas reuniões. Essa mãe fala da importância de ações como essa. A gente estava em tempo de pandemia, né? As crianças estavam em casa, quase não estavam tendo nada para fazer, tipo, só em casa mesmo. E hoje teve a oportunidade de vir, ficar com os amigos, participar. Então é muito importante ter palestra com o psicólogo, com as tias do Crais, e teve a palestra com o sargento do ProERD, né? Foi muito importante, muito bom. As crianças gostou e a gente também, né? E é muito importante participar. O evento aconteceu no pátio de uma igreja do bairro. O pastor parabeniza pela ação. Eu vi ali o brilhante trabalho da polícia militar, orientando ali sobre as leis de trânsito, né? E tudo isso é uma coisa que nasceu no coração de Deus. Música